Lindos, lindos, lindos! Tudo bem com vocês? E olha que desenho legal de hoje! A turma da Mônica acabou de encontrar a casa de doce no meio de, sei lá, da floresta. Acho que eles estão aqui. Se você também acha que a Margarita tá doidinha pra devorar essa casa de doce, eu vou parar o vídeo rapidinho pra você poder deixar o seu super like, ok? Então, um, dois, três e já! Deixaram o like? Ok, pessoal, então vamos começar a colorir! Nós vamos começar pelo cebolinha. Esse desenho não tem regra de cor, ele tá usando azul e verde. E fiquem ligadinhos no vídeo, fofujos, que hoje tem o quê? Palavra-chave! Esse vestidinho da Mônica eu vou pintar de vermelho e amarelo e vou deixar um pedacinho de branco. O look da Margarita hoje é roxo e cor de rosa. E o cascão que está tirando o maior sarro da cara de guleta. E o rosa da Magali está igualzinha a Mônica de vermelho e amarelo. Essas florzinhas aqui serão laranja e aí nós vamos direto pra casa de doce. Eu vou começar pintando esse sorvete delicioso que eu vou pintar de cor de rosa. Ele vai ser, deixa eu ver, sabor de algodão doce. Essa casa é todinha de caramelo e chocolate. O colhado dessa casa é cheio de bolacha doce, eu vou pintar cada uma delas com as cores de arco-íris. Os pirulitos serão branco e vermelhos. E aí todos os doce restantes vão ficar muito coloridos. Terminamos a casa, agora você vai faltar todo esse jardim com vários tons de verde e o céu. Muito bem, fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês. Olha que desenho mais fofucho. Fica muito colorido, eu amei. Se você tem a palavra chave, já sabe, né? Deixa um comentário pra mim. Um grande beijo fofucho no coração de todos.